Olha amor Eu ainda te amo Olha amor Eu gosto de você Olha amor Eu te quero demais Meu amor Não me faça sofrer Sei amor Quando estiver distante A cada instante Eu vou querer voltar Quero encontrar No lugar que deixei você Sei que vou sofrer Eu sei que vou chorar Se eu me perder Eu sei que vou sofrer Se você voltar Eu não vou mais chorar Se eu me perder Eu sei que vou sofrer Eu amo você Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer, se você voltar Eu não vou mais chorar, se eu lhe perder Eu sei que vou sofrer, eu amo você Eu sei que vou sofrer, eu amo você